E o Recanto Garden, que sempre vem com muita informação, muito conteúdo de paisagismo, traz novamente com o nosso colaborador especial Felipe Mascarenhas e o tema Jardim de Inverno. Vamos ver? A dica de hoje é planta para dentro de casa. Mas esses pacovados precisam molhar muito? Olha, eles gostam de solo úmido. Não precisa molhar muito, mas uma vez por, pelo menos por semana no mínimo. Agora, existe uma situação que é dentro, dentro de ambientes, escritório, casa, e existe uma coisa chamada Jardim de Inverno, que você falou para mim que cada coisa é uma coisa. Como é que é? É, na verdade eles são relacionados. Mas um Jardim de Inverno, eu conto mais com uma estrutura para uma leitura, para um descanso, que você vai ter plantas. Mas não necessariamente essas plantas podem também ser usadas em varandas, podem ficar dentro de salas, podem ir para qualquer lugar. São plantas como essa, que é a pacová, que eu acho linda. Inclusive eu uso muito em nossos projetos, a gente trabalha bastante com esses tipos de plantas. E tem mais dicas, vamos andar por aí? Vamos ver? Olha, Carmen, essa daqui é a pleumelle verde. É muito bacana também. Eu uso bastante em ambientes internos. Eu gosto muito dessa planta, Dracena compacta. Entendi. Muito boa para usar em ambientes internos também. Entendi. Só precisa um pouco de iluminação. Dracena. Dracena. E aquela é outra Dracena, a Sanderiana. Sanderiana. Você vê como elas são da mesma família, elas são muito parecidas. Ai, fica Tom Sirtom. É. Ai, adorei. Muito bonito. E você estava falando também dessas ráfias, é isso? É, essa daqui é a campeã de vendas, né? A ráfis, que é uma palmeira muito resistente. E essa também que eu gosto muito, que é a palmeira chamedória. Tem vários tipos de chamedória. E essas palmeiras podem ficar dentro de casa? Ficam dentro de casa. Precisam só de uma iluminação indireta, um ambiente claro. Bom, fica a dica do nosso querido colaborador. Plantas para dentro de casa, com muito estilo, aqui no Recanto Garden. Jardim de Inverno é uma ótima alternativa para se ter em casa. Até em varandas, com muito estilo. Música Música Música